Agora eu gostaria que vocês recepcionassem as Irmãs Lima, a música Vem Cá, que eu te dou. Vamos bater palmas! Vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor É no balanço que o bis pega, nesse bar ninguém pode parar Tô animada, tô chonada, tô carente, meu coração tá doente, só você pode curar É no balanço que o bis pega, nesse bar ninguém pode parar Tô animada, tô chonada, tô carente, meu coração tá doente, só você pode curar Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor É no balanço que o bis pega, nesse bar ninguém pode parar Tô animada, tô chonada, tô carente, meu coração tá doente, só você pode curar É no balanço que o bis pega, nesse bar ninguém pode parar Tô animada, tô chonada, tô carente, meu coração tá doente, só você pode curar Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, vem cá que eu te dou, meu carinho, meu amor Chegamos ao final do nosso campeão de audiência Sucesso de todos os tempos Pela Rede Record de São José do Rio Preto Valentim Gentil, mais uma vez Obrigado pela acolhida Prefeito Adilson, obrigado pela acolhida Domingo que vem tem mais Se Deus quiser e Ele quer Legenda Adriana Zanotto